O Rehabilitador de Cães com Jean-Claude Daniel e Ju formam um belo casal. Ambos trabalham com o que gostam. Ju, na produtora Lupe Vídeo, e Daniel, dentro de várias funções que desempenham, é diretor. Daniel é editor do programa Rehabilitador de Cães e trabalha diretamente com o terapeuta canino Jean-Claude. Recentemente, Daniel e Ju decidiram adquirir um cãozinho para fazer companhia. Escolheram um lindo bacê round, que logo chamaram carinhosamente de Atum. Hoje o Atum está com cinco meses e é um brincalhão, fanfarrão, apaixonado por todas as coisas e super curioso. Enquanto crescia, Atum começou a revelar um comportamento muito estranho. Todas as vezes que eles se preparavam para dar um passeio perto de casa, Atum se animava muito com Daniel e Ju, como é natural a todos os cães. Mas bastava colocar na coleira que Atum desabava literalmente e desmontava no chão, como se estivesse dormindo ou desmaiado. Quando coloca a guia nele, ele já acha que é um carinho ou alguma coisa assim e desmonta. Ele finge de morto. E se eles insistissem em arrastá-lo, Atum não se levantava, simplesmente não reagia e era arrastado por quanto tempo ele estivesse com uma coleira em volta do seu pescoço. Ah, Jean, então eu acho que é um desafio. Nunca vi nenhum programa com esse tipo de problema assim e a gente ainda acha que esse problema é específico da raça. Então eu quero ver se você ajuda a gente. Episódio de hoje. Atum. O cachorro fora d'água. Hoje nós temos aqui um caso atípico, porque eu estou na casa de duas pessoas que eu já sei como posso ajudar. Trata-se de Daniel, que é da minha equipe, e a esposa dele, com o caso do Atum, que é um cachorro que tem problemas na hora de passear. Agora, Daniel, como é que eu posso ajudar então? Então, Jean, você que acompanhou todo o processo de aquisição do Atum, ajudou a gente. Atum é um cachorro super tranquilo, dócil, gosta de fazer amizade com qualquer cachorro que passa na rua, com qualquer pessoa, sempre segue. Porém, a gente está tendo problema com o passeio, porque ele só passeia sem a guia. Quando a gente coloca a guia, ele desmonta. Ele finge de morto. É um cachorro pesado, está com mais de 20 quilos e seis meses. Então, assim, ele não está nem no peso total dele. A gente não sabe se é da raça também, mas ele é um cachorro super distraído. Então, se ele encontra um cheiro no meio do mato, ele vai embora. Ele está na mata e a gente tem que ir atrás. Já aconteceu várias vezes de ter que ir buscar ele no meio do mato, à noite, está passeando, ele entra no meio do mato, tem que ir lá. E até encontrar. Quando você fala que o pano põe a guia, ele desmonta, é literalmente? É literalmente. Você pode arrastar. E ele fica... E ele fica arrastando. E ele adora se arrastar. É interessante falar isso porque, assim, vocês usaram alguma outra tática? Tentou colocar guia e fez alguma outra apresentação? Já, a gente já tentou petisco, já tentamos a própria coleira com uma guia sem ser a guia do reabilitador. Mas qualquer coisa ele desmonta. Ele acha que é um carinho, né? Quando aperta o pescoço, ele cai. Logo quando ele chegou nos primeiros passeios, a gente usava aquela técnica da guia enrolada como uma coleira para ele acostumar com alguma coisa no pescoço e ele caminhava normal. Mas a hora que alguma coisa puxa ele... Entendi. Ele desmonta. Ele desliga. Se criar algum tipo de tensão, ele trava. É, ele aprendeu a fazer isso. É. Com respeito ao cheiro dele ir para dentro do mato e distrair, é porque é da raça mesmo, né? Eles são farejadores. Inclusive as orelhas e tudo nele colabora para isso, né? Então quando ele sente um cheiro diferente, a genética, a função dele diz que ele tem que entrar em ação, ele tem que fazer isso, identificar e achar e mostrar para vocês onde está esse cheiro. Então na cabeça dele ele está fazendo o que é só. Com respeito a colocar a guia, isso não é natural para nenhum cachorro, né? Eles não nascem de coleira, então isso não faz parte do DNA deles. Isso é uma introdução nossa, né? De um objeto que é para mantê-los por perto, soltar ele é bom, mas é bom que ele entenda que tem que passear perto da guia. Bem, eu perguntei a vocês aqui o que vocês já fizeram, porque eu preciso usar alguma abordagem que vá funcionar com um atum. Bem, eu trouxe hoje petisco, vamos tentar algum brinquedinho, trouxe alguns cães lá do centro de psicologia canina, vamos ver se alguma coisa motiva ele. Vou falar em motivar alguma coisa, deixa ele mais animado? Vocês descobriram? Comida. Comida. Comida sempre deixa ele animado? Sempre deixa ele animado. Desesperado. Quando você apresenta a comida e a guia, surte algum efeito? Surte até ele comer, a hora que ele come ele desmonta. Entendi. O importante aí, outra dica que vocês me deram, que talvez a gente vá utilizar, é que cachorro não reage muito bem diante de tensões. Então, quando a gente for fazer o trabalho de colocar a coleira nele, vamos fazer da forma mais positiva possível, sabe? Não é colocar a coleira como se fosse uma armadilha, um laço, é colocar de forma muito gentil para que ele comece a ter reações positivas. Aí vamos fazer esse teste, eu vou fazer inicialmente e logo depois vocês vão começar a praticar também para ver se ele responde da mesma forma. E assim, já que a tensão deixa ele dessa forma, vamos ver que tipo de tensão ele precisa. Porque de repente, quando você se põe a guia nele, existe frustração, vocês ficam já chateados, porque sabem que ele não vai andar com a guia. Olha, ele até começa a andar, assim, mas ele vai parar. Mas qual é a emoção que toma conta de vocês? Tranquilo? Tudo bem? Sim. Tranquilo, mas a gente sabe que ele vai empacar. É. Isso dá um pouco de... Frustração, né? É uma academia andar com a atum, né? Você levanta, carrega peso, anda... Agacha. Agacha, exato. Está no meio do mato, volta. E acaba que ele vai aproveitar menos esse passeio, né? Exato. E aí vocês ficam mais nessa coisa da busca, do resgate. A ideia aqui é o seguinte, vamos tentar utilizar a melhor energia possível e perceber que não é nada pessoal, nem também é da raça, tá? Não é só o atum que faz isso, existem vários outros cães e cada um vai responder de uma forma. Às vezes, o dono mesmo, né, dá a resposta ou o cão que fazer, a determinada ação. O cão só reage a você. Se ele entendeu o que você carrega, ele vai se deitar. Então ele vai ter que desaprender isso. Tá? Vamos pôr a mão na massa? Vamos lá. Quer dizer, a mão no atum? Vamos lá? Vamos lá. Como eu não levei o atum lá para o centro de psicologia canina, eu trouxe parte da matilha para cá só para exercer uma influência positiva nele, para ver se se dão bem, se se cheiram, se há uma harmonia, para ver se eu utilizo isso durante o passeio. Agora o atum chegou. Então esse é o rapaz. Patumzão. Vou deixar a Mel ali fazer o trabalho dela. Vou deixar a Zoe também. Ó, bom. Nós já percebemos aqui, Daniel, que pelo porte dele e por tudo mais, não é um cachorro que vai andar muito também, né? Não, não. Já tem a sua dificuldade de locomoção, que é natural e por ser filhote também. Se você pegar a coleira e colocar agora, ele já cai? Não. Talvez. Depende. Vamos ver então. Aproveita aí, ó. Experiência positiva. Tá seguindo ela. Tá seguindo ela. Relaxa. Se ele tá seguindo ela, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Qualquer movimento que ele faça agora com a coleira, eu não vou criar nenhuma tensão. Então, basicamente, nos programas a gente ensina o cachorro ser seguido pela gente, né? Aqui eu tô fazendo o contrário, eu tô seguindo o cachorro. Pronto. Qualquer coisa que ele faça, se for positivo com a coleira no pescoço, tá bom. Se eu conseguir levar a mel e ele for seguindo ela assim com a coleira, põe pra gente já. Certo? Opa. Pronto. Se eu fizer mel andar na minha guia e ele com a coleira aqui sem tensão nenhuma... Eu vou colocar aqui uma tensãozinha pra levar na direção de vocês, pra saber se é isso que faz ele cair. É isso. Desmontou. Isso. Então não é isso que a gente vai continuar fazendo. Tá. Ó, ele não sabe ser direcionado pela coleira, ó. Tem que ser de leve. Vou tentar mudar a direção dele. Se você tenta mudar a direção dele, se contrariar ele, ele não gosta, né? Não, ele trava. Então já tem a situação do problema, vou deixar mel com vocês. Resolve, né? O pupê ele anda assim, né, com a outra cachorrinha, ele consegue ficar assim. Então tá, mas não com a coleira? Não. Não. Tá. Não. Vamos dar uma volta na rua? Só porque a gente tem um sentido de onde tá indo, já acostuma ele com a migração. Ok. Pronto. Então vamos usar mais ou menos essa tarde. Então vamos pra rua. Estamos apresentando o Reabilitador de Cães. Voltamos a apresentar o Reabilitador de Cães. Lá dentro da sua casa nós percebemos assim, que ele anda e vai na direção que ele quer. Se você causa um pouquinho de tensão, é a hora que ele desmonte. E ele já aprendeu também que quando trava, você carrega ele. Exato. Correto? Porque tem horário, né? Não pode... Então vamos fazer o seguinte. Vamos só fazer com que ele desaprenda essa coisa de a gente carregar. Vamos dar uns passos aqui, pra gente começar a ver a reação dele com a mel. E pode olhar, a minha guia em relação a ele, tá quase sempre bem frouxa, tá vendo? Eu vou criar um pouquinho só de tensão. Porque se eu colocar muita força, talvez ele vá deitar. Sabe o que é engraçado, Jean? Nesse momento, por exemplo, ele já estaria ali, porque tem cachorro aqui, ele já estaria procurando ele ali. Já estaria fuçando. Já estaria lá em cima da grade. É isso aí. Pô, beleza. Por isso que a guia se faz necessária em alguns trajetos do passeio. Aí, ó. Aí, quando encontraria... Beleza. E como ele só tem seis meses, é bom você começar a disputar essa dominância com ele, porque se no passeio ele começa a dizer o que quer fazer, ele vai começar a editar isso também dentro de casa, talvez com a comida. Sim, sim. Ou seja, ele pode desenvolver algum traço de agressividade, embora não seja típico dessa raça. A gente já tem visto isso até. Com a comida ele é bem dominante. Come rápido, essas coisas. Come rápido. Entendeu? Então, assim, quando ele se deitar agora, eu não vou mais carregar ele no colo. Não vou carregar ele mais nos braços. Só vou dar um tempinho para que ele levante de novo. Aqui a gente tem um traponto, né? A mel. Vamos lá. Durante o início da caminhada, atum responde razoavelmente bem aos estímulos. Daí Jean amarra a coleira de atum na mel, mas não funciona. Ele sente a tensão da coleira, se deita e é arrastado literalmente. Então vamos lá, de novo, hein? Deixar a mel aqui, acompanhar ele. É. O que eu quero é que ele se acostume com essa tensão e não caia. Uhum. Aí, ó. Ele já foi. Esse é o ponto que a gente para. Eu não estou lutando aqui agora para ele andar a ferro e fogo, porque isso não vai adiantar. Ele vai ser arrastado. A minha luta é só dele entender que esses toquezinhos na guia para direcionar é só para levar ele para algum lugar. Só isso. Quando a gente fala para os nossos cães como passear, como caminhar do nosso lado, nos escutar e assim por diante, a gente começa a determinar para eles quem lidera quem. Se o cão toma essas decisões, ele vai acabar entendendo o que vocês seguem. Então assim, ele vai latir para cada cachorro, ele vai parar quando ele quiser parar, vai andar quando quiser andar e é isso que a gente tem que reivindicar mesmo, tá? Se tirar a coleira, ele andaria normal. Ele anda normal. Então não é cansaço, né? Não. Ele não está parando porque está cansado. Aí ele vai feliz. Mas quando eu faço uma tensão com a guia para cima, levantando a cabecinha dele, como é que você fala para colocar mais perto aqui, aí ele levanta. Ah, então... Algumas vezes. Tudo bem. Deixa eu ver como é isso. Me mostra aqui. Tudo que você utiliza, que já funciona, eu quero ver. Tá, tá dando a barriga. Vem, Atum. Atum. Vem, filho. Ah, ok. Se você coloca ele para cima. É. Ok. Aí ele levanta. Deixa ele levantar, mas não puxa ainda. Algumas vezes, Fucho. Tudo bem. Então vamos fazer diferente. É, vão na frente para ver se estimula ele a seguir vocês. Eu não vou fazer força nenhuma. Pode ir na frente. Pode ir andando que eu alcanço vocês. Ok. Vocês também motivam eles, viu? Está seguindo vocês agora. Mas vocês motivaram ele, viu? Isso, garoto. Isso, garoto. Isso. Isso, garoto. Isso, moleque. Isso. Qualquer mudança pequena de direção que você dá na guia, se ele diz assim, não, não é para esse lado que eu quero ir... Ele para. É. É. Realmente, eu sou muito tempo de vocês no passeio. Então, assim, a gente andou mais um pouquinho. A intenção aqui é que agora ele comece a experimentar a guia com nuances de novo direcionamento da guia na mão de vocês. Então, não é só andar reto. De vez em quando dá uma contrariada, puxa um pouquinho, só para ver se ele vai seguir. E se a gente conseguir evoluir o máximo, que eu espero, é estar andando em determinada direção, simplesmente mudar de direção e ele acompanhar, tá? Que é a parte mais delicadona. É bem tensa. E lembre, ó. Você tá indo muito bem, Ju. Tá tranquilaça. Só que toda vez que ele estiver fazendo a caminhada para frente, que é o que a gente quer, deixa a guia ao invés de tensa, o mais relaxado possível. É, o mais relaxado possível. O braço nunca em 90 graus, sabe? Deixa o seu braço sempre ir. Ele tá seguro na sua mão, você direciona, mas tá sempre tranquilo. E depois a gente vai ter que imitar aqui bastante a realidade, que é retirando os cães também. Vocês não vão ter sempre esses dois cães para apoiar. Exato. Mas, vamos lá. Puxou isso. Nem acredito que você tá andando. Agora, Ju. Ah, ok. Tudo bem. Parou sozinho, não teve nem tensãozinho. Então, vamos lá fazer aquele exercício que você fez lá no início. Puxar pra cima. Isso, que já é uma implementação do que você já faz mesmo. Vamos. Então, vamos lá. Ele já quer. Segura aqui, por favor. Ele acha que é carinho. É, alguém me segura aqui, né? Nossa luta aqui é fazer ele se levantar. Então, eu vou procurar o ponto de equilíbrio dele. Pronto. Perfeito. Eu nunca vou puxar pro lado oposto que ele se deita. Ótimo, então. Outra coisa é que ele tá levantando mais rápido agora. Deitou, mas já levantou. Sim, sim. Isso não acontecia, não. Daniel, agora eu quero você com ele. Só o que ele já tá andando, já tá maravilhoso. É. E aí é o mesmo exercício. Quando você quiser parar. Um, dois e três. Isso. Não é nenhuma regra, óbvio. Ele parou e sentou, já. Isso. Isso é um milagre. Eu gosto muito disso. Isso é um milagre. Muito bom. Quando nossos cães param, eu gosto de fazê-los sentar pra evitar que eles saiam do nosso controle. Então é bom. E é bom ter isso aí pelo caminho, ó. Outros cães que a gente não permite que nossos cães vão. Tá vendo? E a guia com ele tá... Isso. Ele já estaria lá, com certeza. Pois é. E agora você... Ele querendo ir pra lá e você direcionando pra cá, mas ele não caiu. Bem, o que a gente quer fazer aqui agora é o seguinte. A gente vai dar alguns passos pra frente, fazendo o atum seguir a gente. Vamos fazer meia volta aqui. Vamos até o poste e vamos retornar. A gente só tá quebrando a linha de sequência dele. Só isso. Já que ele tá acostumado a ir sempre linear, eu só quero contradizê-lo um pouco mais. Certo? Uhum. Vamos lá. Vamos dar uns passos pra frente e fazer a volta. Hoje, no passeio, ele percebeu duas coisas. Primeiro, que ele não lidera mais a Sabatilha. A Ju e o Daniel assumiram o compromisso e reivindicaram a liderança. Então, vai caminhar com ele normalmente. E segundo, ele percebeu também durante a caminhada que ninguém mais vai carregar ele no colo. Então, à toa, ele vai ter que começar a se virar sozinho. E essas mensagens ficaram bem claras pra ele e ficaram bem claras também pro Daniel e pra Ju. O mais interessante é que a gente sabia todas as técnicas e funcionava com todos os outros cachorros, menos com o nosso, né? E hoje, eu desafiei o Jean, na verdade, e hoje a gente conseguiu mais um sucesso aqui com o nosso cachorrinho. E agora é aquela velha academia de todo dia, né? Se não continuar, não funciona. Bem, não importa se o problema que você tem com o seu cachorro seja agressividade, com uma simples coleira, se você for calmo e assertivo, se o seu cão for calmo e submisso, você também poderá ser o líder nessa Sabatilha. Vem aí a exposição Alquimia, no Parque de Exposições de Paraupeba, no dia 12 de abril, no sábado, a partir das 9 horas da manhã. Eu, Jean-Claude, estarei presente com várias outras atrações. Não fique de fora. Que problemas você enfrenta com o seu cão? Mande seu vídeo e seus contatos com o telefone e endereço para programa.cão.com.br E aguarde ajuda chegar em sua casa. TV Alterosa. A TV que o mineiro vê. A TV que o mineiro vê.